A CIDADE NO BRASIL Olá, turminha! Tudo bem? Mais um dia de aula, né, crianças? E qual será o dia hoje? Que dia será nosso dia hoje? Será a nossa aula do dia de quinta-feira, turminha, dia 2 de julho de 2020, né? Uma quinta-feira, né? E pra iniciar nossa rodinha, nós vamos fazer a nossa oração do Santo Anjo do Senhor, tá bom? Mãozinhas postas, crianças, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardado, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém, né? Que o Santo Anjo vai nos proteger, todos nós, né? Todos, todos, todos. A gente aqui da escola, os nossos familiares e vocês aí também, né? Todo mundo, né? Que o Santo Anjo vai proteger e iluminar, né? E vai proteger e iluminar o Miguel, o Gabriel, a Helena, o Heitor, o Nilo, o Dante, o Augusto, o Joaquim, o Benício, todos os nossos alunos. Não só os meus pequeninos, mas todos os alunos da escola, todas as pessoas, né, crianças? Essa rodinha, rodinha muito especial, cheia do amor de Deus, né? Olha que bacana a gente começar o dia, fazer nossa oração, né? Mais um dia de aula, uma aula muito especial, crianças, que a tia Elisângela tá montando, tá elaborando pra vocês, tá bom? E a tia só quer lembrar vocês, viu? Crianças, cuidado, viu? Ao sair, tá utilizando a máscara, tá higienizando as mãozinhas, tá? Evitar de pôr a mãozinha na boca, tá bom? Sempre com o auxílio do papai e da mamãe ao monosear o álcool, porque se passar no olhinho, age, na boca também não pode, tá bom? Crianças, muito cuidado. E estarem sempre agazanhados, porque tá frio. Pra vocês não adoecerem, tá, crianças, viu? Não tem problema de gripe, resfriado, dor de garganta, tudo bem, crianças, viu? A tia aqui é o melhor pra vocês. A gente, ó, fica todo mundo 10, pra gente voltar à nossa aula, nossa rotina, e vocês cheios de energia, pra gente matar a saudade, né? A tia aqui na escola e vocês aí em casa, tá bom? Mas logo nós estaremos juntos de volta, né? Agora, crianças, a gente tá trabalhando o nosso número 5, né? A mãozinha do número 5. Dá tchau, dá beijo. A gente dá braços, os bracinhos, as mãozinhas, né? Olha que coisa boa, né, crianças? Agora, vamos cantar uma musiquinha bem bonitinha? A canção do dia, pra gente animar o nosso dia? Vamos? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E a janelinha, a janelinha abre, quando está fazendo o sol. A janelinha fecha, quando está chovendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. E o guarda-chuva, turminha? Vamos fazer o guarda-chuva? O guarda-chuva abre, quando está chovendo. O guarda-chuva fecha, quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Eita, mas que legal, né, turminha? Uma quinta-feira vai ser uma aula muito especial, tá bom? A tia vai dar continuidade às aulas e espero que vocês estejam assistindo. Tem coleguinha que está fazendo, está mandando fotos no WhatsApp da tia. Pode estar mandando. A tia Elisângela fica muito feliz de ver que vocês estão participando, tá bom? Beijos!